Música E o programa Mais Médicos enviou o primeiro profissional para o interior do estado. A médica cubana vai atender nas aldeias indígenas de Porto Valter, no Vale do Juruá. A reportagem é de Luciana Teixeira. O DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena do Juruá, apresentou a necessidade de pelo menos seis médicos para atuar no atendimento voltado aos indígenas das 126 aldeias da região. A primeira profissional já chegou ao Juruá. A maior dificuldade de contratação de médicos acontece nos municípios mais distantes, como Jordão, Maleixal Tomaturgo e Porto Valter. Há quase um ano e meio, a vaga para médico na aldeia indígena do município de Porto Valter estava em aberto. O DICEI do Juruá não conseguia contratar médicos disponíveis para atender a essa demanda. Agora, por meio do programa Mais Médicos, a vaga finalmente será preenchida por uma médica cubana. Para a gente é uma honra, um prazer, a gente está muito animado. Sabe que virão mais profissionais com a mesma vontade que a doutora Sona está vindo. Para a gente é um prazer, a gente está muito feliz. Sônia Gonçalves Pérez é clínica geral e atua na medicina há 25 anos. Já exerceu sua profissão por sete anos na Venezuela e veio de Cuba para, pela primeira vez, ter a experiência de trabalhar como médica no Brasil. Mais precisamente, no município de Porto Valter, no Vale do Juruá. Eu fui escolhida para trabalhar. Estou muito contente de trabalhar lá. Espero dar toda a minha sabedoria, experiência, conhecimento para essa população que mais necessita de nós. O Dicei do Juruá dispõe de equipe de apoio e já se preparou também com a aquisição de transportes e horas-voo para facilitar no acesso às aldeias indígenas e dar melhor suporte a todos os médicos que estarão atuando nessas comunidades longínquas. Então, a gente tem a sede no município, que é o Polo, e os postos de saúde ainda não da maneira que a gente quer, porque a própria comunidade constrói esses postos. A gente tem processo já sendo avaliado para a licitação da construção do modelo ideal aprovado pela Anvisa, mas a gente tem a equipe de enfermagem, composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, nos nossos barcos, meio de locomoção, nossas farmácias e a estrutura é essa. Legenda Adriana Zanotto